A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ela avisa Então já que é assim, se por ela eu soco sem pausa Quem quiser me amar e também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Aia do Vale, alô parceiro Elton, aqui do Vale, vamo junto parceiro Igual eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ela avisa Então já que é assim, se por ela eu soco sem pausa Quem quiser me amar e também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Em nome do ponto da moda E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Música